Rapaziada, tamo começando o vídeo um pouco diferente. Como vocês tão vendo aqui, tudo desmontado no meu Voyage Quadrado. Sim, mano, entrou um rato dentro do Voyage Quadrado, mano. Ah, não. A gente vai tentar achar pra tirar esse rato. Salve, rapaziada Fluminense Total. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Tamo começando um vídeo pesado dessa vez, mano. Tentando achar um rato dentro do Voyage que entrou, mano. Desmontamos tudo nos bancos. Desmontamos tudo aí, rapaziada. Como vocês podem ver, tamo desmontando tudo. Hã? Tá com 10 minutos. O rato entrou aqui dentro, mano. A gente tá tentando achar. Já desmontamos a parte de trás, mano. Tudo que tinha no carro a gente desmontou. Tá aí o meu pai. E, rapaziada, mano, tem uma novidade pra vocês. Vocês que comprem na Shopee, mano. Sempre na Shopee. Mano, agora tem meu link. Tô afiliado aí com a Shopee. Então, mano, se você for comprar alguma coisa na Shopee, acesse meu link, mano. Tá na descrição. Pode comprar tranquilamente. Às vezes vocês ganham mais desconto, mano. Vamos aí, rapaziada. Tentando achar o rato. Mano, só acontece comigo essas coisas. Tem que dar uma lavada nesse negócio aí também, né? Será que ele tá aí debaixo do pano? Desmontamos tudo a traseira. Ó os bancão. Teve que tirar tudo, mano. Rapaziada do céu. Conseguiu pra tirar o cinto? Mano, é pra rachar esse rato aqui dentro. Nossa, rapaziada. Ele tava já um tempão parado, né? O carro tava parado um tempo, né? Porque não tava dando tempo, mano. Trabalhando até tarde. E desmontamos tudo, velho. Se liga nisso. Os bancos... Os bancão tá novão ainda, hein? O carro. Na parte da frente aí, pra vocês verem. Tá novão, mano. Cor diferenciada. A gente, na hora que tirou, pensou que o rato tava dentro desse banco aqui, mano. Nossa senhora. Nossa, desmontar tudo, hein? Eu não sei se eu já deixo ele desmontado pra depois comprar o spray e passar inteiro aí dentro. Rapaziada, eu tô pensando em deixar ele já desmontado tudo sem banco, sem carpete, sem nada. Porque eu vou passar uma tinta preta por dentro. Pra... Mano, pra cuidar, né, velho? Porque deixar assim vai enferrujar a parte do assoalho. Olha como que tá a parte do assoalho ali, ó. Passar tinta preta em tudo, né? Apesar de ajuda aí. Tá com o rato aqui debaixo? Nossa, olha a barata. Nossa, rapaziada do céu. Mano, dá osso. Tive um escorpião aqui, né? Nossa, pera aí. Rancou a borracha aqui junto. Nossa, rapaziada do céu, mano. Já tem que dar um talento, hein? Ferrujou essa parte aqui também, ó. Aproveitar já dá um talento pra lá a parte de dentro. Pera aí. Pode ter escorpião, né, mano? Fica meio atento aqui. Ué, essa parte aqui, ó. Nossa, rapaziada do céu. Também vai ficar novo, mano. Faz anos que a gente não dá esse talento. Vamos arrancar tudo. Que bosta, hein? Tem um negócio aí. Será que tem que tirar? Nossa senhora. É, rapaziada, né? Tá na fuga do rato aqui dentro, mano. Ele entrou porque a ração do cachorro tava ficando aqui no porta-mala, mano. Mas agora vai ficar novo, mano. Porque a gente vai dar um talento ali agora. Vai pintar, vai passar um... Vai cuidar nessa parte de dentro aqui, ó. Deixar filé porque faz anos, mano, que a gente não faz nada aqui nessa parte de dentro. Rapaziada, mano, lembrando vocês. Vocês que comprem direto na Shopee, mano. Quer fortalecer o canal aí? Tá afiliado aí com a Shopee. Então, o link tá no perfil, mano. Acessem lá. Dá pra vocês comprar qualquer coisa aí e às vezes saem na promoção, mano. Então, acesse o link, mano. O link tá na descrição. Ih, em busca do rato dentro do Voyage. Mano do céu. Desmontamos tudo, rapaziada. Aí, rapaziada, conseguimos tirar a parte de dentro do carro. Mano do céu. Desmontamos tudo, ó. Se liga. Tá, vou comprar uma tinta. Vou passar uma... De esmalte, aquela de esmalte. É, né? Vou passar tudo com rolinho. Não, vou passar no spray mesmo. Será que não dá? Não, mas tem que lhe pintar bem. É, né? Não dá. Olha aí, rapaziada. Tá por dentro. Tinta de spray, será que vira? Só mais cara, né? Se você comprar uma de... Vai passar no rolinho aí inteiro. No rolinho? No rolinho inteiro. Um litro e um tino. Pode misturar até com gasolina. Rato sumiu, né? Cara, tá dentro dos buracos aí. Vou dentro aqui do painel, né? Será que ele tá dentro do painel? Passar o veneno, ele vai. Ele não fica, né? Nossa, se tiver dentro do painel... Ele tá descendo por causa do... É, né? Pode ser um bate-pedra, uma... Né? É. Então vai deixar ele desmontado? Deixa. Tem que passar. Melhor, né? Bate-pedra, né? É. Você sabe o que é, né? Por causa de tinta ali, deixa eu falar. Bate-pedra. Quanto que é a lata? Se não, é um esmalte mesmo. É, né? Pode ser. Ou desprez, se você achar que é melhor. Preto. Só que a tinta é mais grossa, né? É, a tinta é melhor. Abre aí. Melhor. Vou comprar. Comprar e passar em tudo, hein? Dá pra passar até com pistola, né? É mesmo, né? Que dê. Mas será que não é muito... Que sai certinho? Já que sai. Nossa. Espirrou, né? É, então. É, né? Nossa, o que é aquilo ali, ó? Barata ou é, escorpião? Barata, né? Nossa, rapaziada. Bosta, cara. Mas desmontamos tudo, né? Vamos... Aí começa a lavagem disso aqui. A gente vai lavar. Vai deixar filé pro lado de dentro também, hein, rapaziada? Depois zerou o carro. Mas... Rato sumiu, mano. Deve ter saído. Você é louco. Tiramos tudo, rapaziada. Não tem nem como ele tá aqui. Tiramos tudo, mano. Tudo. Só acontece comigo, mano. Vai deixar ele desmontado, rapaziada. Essas coisas que a gente vai colocar dentro do carro, deixar dentro do carro. E aí eu vou ter que comprar uma bate-pedra ou uma tinta preta pra passar lá dentro, né? Na parte de dentro, pra deixar filé. Vamos ver o que vai dar, mano. E aí depois a gente vem montando. É, mais um conteúdo pra vocês aí, mano. Vai ser mais um conteúdo, né? Mas vai ter que esperar aí. Pra comprar o... A tinta certinho. É isso aí, rapaziada. Ficando com o vídeo aí. Rato saiu, eu acho, mano. Deve ter saído, velho. Não é possível. Porque nós tiramos tudo, mano. Tudo, tudo. Não tem nem como ele tá aqui, velho. Se liga. Tudo, rapaziada. Tudo. E não achamos. Mas é isso aí, rapaziada. Qualquer coisa, a gente volta. Mas, mano... Deve ter saído já, velho. O carro ficou aberto. Deve ter falado o quê? Metido o pé. Cara, fazia muito tempo que a gente não tirava todos os bancos do carro, hein? Falar pra vocês. Muito tempo mesmo. E a rata, ele é um bicho filha da mãe, rapaziada. Qualquer buraquinho que tem, ele vem passando, ele sobe no pneu, mano. Ele consegue entrar pra dentro do carro. Eu já vi carro novo, mano. Com esse tipo de bicho. Entrar dentro do carro. Que é complicado, mano. Mas, como eu moro na frente de uma praça aqui também. Né, mano? É meio osso. Mas é isso aí, rapaziada. Vamos ficando com o vídeo. Espero que vocês... Tenham aí visto um pouco aí da desmontagem do Voyage. Nossa Senhora. Nossa, e pra tirar isso daí, ó. Então é isso aí, rapaziada. Fica com o vídeo. Espero que vocês tenham curtido aí, mano. O conteúdo tava tirando tudo. Decidi gravar, mano. Nossa Senhora. Mas é isso aí. Tamo junto. É nóis e... Fui, rapaziada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.